Acontece em Chiquititas O tio da Bia quer afastar ela do Geraldo, o pai da Bia E ele começa a fugir com a Bia no carro Pra onde a gente vai? Pra bem longe, só por um tempo Preciso que você se afaste do Geraldo Você disse que era só um passeio Eu quero que você perceba, não pode confiar no seu pai Fica tranquila Eu vou descer, não vou pra lugar nenhum com você Não, Bia! O pai da Bia está procurando por ela E consegue encontrar ela com o tio E começa a seguir eles Meu pai! Para, por favor! Geraldo não presta Ele largou a sua mãe quando ela mais precisava Eu quero descer Ele não sabia de nada Não, foi por isso que não ajudou Mentira! Não é mentira, tio! Para, por favor! O pai da Bia consegue chegar com o carro Do lado do Edgar E pede para ele parar Mas ele não para E Diego vai até a rua para chamar sua mãe E no mesmo momento O tio da Bia passa com o carro E atropela o Diego Com o atropelamento Diego fica caído desacordado O pai da Bia também se acidenta E enquanto a mãe do Diego vai até ele A Bia vai até o carro Onde está seu pai Meu filho! Diego! Diego! Pelo amor de Deus! Alguém ajuda! Pai, você está bem? Eu vou chamar a ambulância Aguenta firme O que está acontecendo? Meu filho! Meu filho! Filho! Filho, Diego! Meu Deus! Alô? É da ambulância? Não, não dá pra esperar Meu acidente grave Tá, mas não demora Diego e o pai da Bia São levados para o hospital E Bia culpa seu tio Pelo acidente O que foi que aconteceu, Julio? É o Diego O doutor Fernando Ele foi atropelado O meu pai também está lá Foi tudo culpa do tio Edgar Ele é maluco Seu tio? Eu falei pra ele parar Mas ele não me ouviu Vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo Eu vou te dar tudo certo Ai, tu... Ai, tu...